Fala oi pras meninas. Oi meninas, tudo bem? O que a gente vai fazer hoje mãe? Pintar o meu cabelo. Hoje a gente vai fazer tipo um spa day, a gente vai cuidar da minha mãe pra ela ficar bem bonita pro dia das mães, né mãe? Sim, né? Aí a gente vai pintar o cabelo dela, vai fazer a sobrancelha, vai tirar o bigode. Eu não tenho bigode. Então vamos lá começar. Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá pro vídeo de hoje, porque hoje o tema é muito amor. O vídeo é dia das mães. Bom gente, hoje eu tava aqui em casa pensando, né, o que eu poderia dar pra minha mãe de dia das mães. Foi daí que eu pensei, cara, eu já tenho uma loja de roupa e eu sempre dou roupa, sapato, bijuteria, essas coisas pra minha mãe. E eu acho que mãe é um ser tão especial, primeiramente por trazer a gente ao mundo, né gente? Óbvio. Mas mãe, cara, merece tudo de melhor que a gente pode dar. Então eu pensei, o que eu posso dar pra minha mãe que vai fazer ela se sentir muito bonita, muito especial, maravilhosa? Vou fazer um spa day com a minha mãe. Ou então, como você pode falar, um dia de spa com a minha mãe. E eu vou fazer isso de uma forma bem baratinha, sem gastar nada. Eu vou usar coisas que eu já tenho em casa, tá bom? E essa é uma dica de presente pra você que talvez não vai ter dinheiro nesse dia das mães pra comprar uma roupa muito cara, um sapato, alguma coisa que sua mãe queria muito. Faça um dia de spa com a sua mãe e eu tenho certeza que ela vai adorar. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi o spa day que eu fiz pra minha mãe e o que eu usei pra estar fazendo. Dá tempo de vocês fazerem. Hoje ainda é sexta-feira. Ainda tem o sábado que você pode estar produzindo a sua mãe. Ou até mesmo no domingo do dia das mães, né gente? Então, bora lá correr que dá tempo. Olha só o que eu fiz com a minha mãe. Fala oi pras meninas. Oi meninas, tudo bem? O que a gente vai fazer hoje, mãe? Pintar o meu cabelo. Hoje a gente vai fazer tipo um spa day. A gente vai cuidar da minha mãe pra ela ficar bem bonita pro dia das mães, né mãe? Sim. Aí a gente vai pintar o cabelo dela, vai fazer a sobrancelha, vai tirar o bigode. Eu não tenho bigode. Então vamos lá começar. Bom gente, a dica é pra você que realmente não tem dinheiro pra dar aquele presente que a sua rainha merece. Que é claro que a nossa mãe sempre merece o melhor. Mas essa é uma dica pra você que não vai ter grana. Ó, aqui eu tenho uma caixinha. Uma caixinha normal eu comprei na lojinha de um real. E aqui eu tenho umas florzinhas artificiais que eu já tinha aqui na minha casa. Caso você não tenha essas florzinhas, você pode colocar papelzinho picado, pétalas, o que você tiver. Então pra começar, a gente vai abrir a caixinha. E vamos despejar as pétalas lá dentro. Pra fazer um fundo, tá gente? Pode ser um papel de seda também. O que vocês tiverem aí na casa de vocês e fica mais legal, tá? Olha gente, como já deu um efeito super legal, né? Depois que a gente colocou as florzinhas, a gente vai colocar as coisas que a gente vai fazer o espadendo a nossa mãe. Então o que eu vou fazer na minha mãe? Eu vou depilar o bolso dela com essa cera da Lung Cosmetics. Então eu vou colocar ela aqui no cantinho. Eu vou também fazer a sobrancelha dela. Então eu vou colocar a pinça aqui. E eu vou fazer uma maquiagenzinha nela. Gente, desculpa o barulho, mas é porque meus vizinhos estão em obra. Ó, aqui tem dois batonzinhos e tal, se ela quiser. E não precisa ser nada novo, tá gente? Pode ser coisas que é sua mesmo. E você vai fazer esse espadendo a sua mãe, tá bom? Para alisar a tinta de cabelo, eu comprei essa daqui da Natucor, que é um tonalizante. Porque minha mãe e eu, a gente usa Enê, então a gente não pode usar tinta. Então a gente pode usar esse tonalizante aqui da Natucor. E a minha mãe ama, e esse aqui é o Jamelão, que é o preto azulado da Natucor. Então eu vou colocar aqui também, porque eu vou pintar o cabelo dela, né gente? Acho que não vai caber, deixa eu ver. Isso! Porque eu vou pintar o cabelo dela e depois eu vou fazer uma escova e uma chapinha. Pronto! Eu não sei fazer unha, gente. Se você souber fazer unha, você pode estar colocando um esmalte aqui também. Para sua mãe já entender. Esmalte, alicate, essas coisas. Como eu não sei fazer, eu vou pegar e vou pagar para ela o Vale Unha. Por quê? Porque eu achei mais legal, tal, porque a unha faz parte do Spadei. Como eu não sei fazer, eu fiz esse papelzinho aqui, ó, Vale Manicure. Para ela saber que eu paguei para ela um dia na manicure dela, que ela gosta. E aqui o papelzinho escrito Spadei. E é isso, gente. A nossa caixinha está pronta, ó. E agora é só você ir presentear a sua rainha e fazer o Spadei nela. Agora vamos lá ver como vai ser esse Spadei na minha mãe? Bora lá! Bom, gente. Para começar, vamos pintar esse cabelo da minha mãe, que a raiz dela está gritando, né? Para pintar, eu vou usar o tonalizante natucor de amelão preto azulado. Tá bom, gente? Porque a gente usa enê e a gente não pode usar tintura, a gente só pode usar tonalizante. Então, se você usa enê, essa é uma boa dica. Pode se jogar que é muito bom. Bom, galera. Depois do cabelo bem lavadinho, é hora de escovar. Então, eu fiz uma escova com mechas bem finas. Apesar que o cabelo da minha mãe já está bem legal, porque a gente já tinha feito uma progressiva. Lembra? Eu vou deixar um card aqui para vocês verem a progressiva que eu fiz da minha mãe. Então, eu fiz uma escova e finalizei com uma chapinha. Agora vamos para a chapinha, né, mama? Isso. Vamos para a chapinha. Para ver como é que vai ficar esse treino, como eu disse o menino. Olha como já ficou bem pretinho. Você está gostando, mãe, do seu dia de espadeio? Uhum. Fala ali para as meninas ficarem só olhando no WhatsApp. Olha lá na câmera, ó. Olha aí. Está gostando? Gostei. Amém. Tá bom? Obrigada. Gostei demais. Tá bom? Obrigada. Dá um sorriso para cá. Mexe no cabelo. Larga o celular. Está feliz? Gostou? Ficou, galera. Agora vamos para a segunda etapa. Ficou, galera. Bom, galera. Nessa segunda etapa é a parte que eu fui fazendo a sobrancelha da minha mãe. E aí a gente ficou batendo papo, conversando da vida. Esse momento bem mãe e filha mesmo, sabe? Isso é muito importante, gente. A gente tem esse contato sempre com a nossa mãe. Aí o picolé chega porque ele tem um ciúme da minha mãe. Que é só Jesus, gente. E aí ele chega e ele ficou em cima dela porque ele já acha que eu estou machucando ela. Está vendo? Ele já fica que nem um louco. Mas é assim. E eu fiquei fazendo esses tratamentos nele. Ela ficou super feliz. Dola, vamos tirar as fotos. Né? Coisa gostosa. Meu menino. E aí, meninas. Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram do Spa Day? Ou dia de spa que eu fiz com a minha mãe? Eu adorei ter feito esse dia de spa pra ela. Ela ficou super feliz. Como vocês viram, ela ficou se achando. E é como eu disse. O que você não sabe fazer. Tipo, eu não sei fazer unha. Você pode estar dando um vale unha pra sua mãe. Ou então você faz com a sua mãe o que você sabe fazer. Gente, o importante é você usar a sua criatividade e deixar a sua mãe muito, muito mais feliz. E mostrar pra ela o quanto ela é importante pra você. Tá bom? Tenho certeza que ela vai amar e você vai gastar bem pouquinho ou vai gastar quase nada. Fala sério. Minha mãe ficou super feliz e ela ficou se achando. Ficou toda toda. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim. Se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. Se você fazer um despa com a sua mãe ou o Spa Day, você me marca nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Qualquer lugar que eu quero ver o Spa Day que você fez com a sua mãe. Gente, essa ideia é maravilhosa. Eu tenho certeza que sua mãe vai adorar, tá bom? Pra todo mundo que sempre me pergunta se as roupas que eu uso no vídeo são da minha loja. Sim, é da minha loja. Esse conjunto aqui, ó, de moletom. Eu tô só com a blusa, mas tem a calça. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo esse moletomzinho do Mickey? Lindo, super fofinho. É da minha loja, tá bom? Então, quem quiser conferir, vou deixar o link da minha loja aqui. Mas você pode estar indo lá no Facebook ou no Instagram. Conferir. Vai lá curtir e dá uma força pra mim, tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Feliz Dia das Mães pra todas as mães do mundo. Porque vocês são maravilhosas e espetaculares. E o que seria da gente sem vocês, né, gente? Então é isso. Feliz Dia das Mães. Aproveitem muito, gente. Fiquem mais possível perto da mãe de vocês. Deem muito amor, deem muito carinho. Porque mãe é uma só, tá bom? E depois que parte, depois só fica a saudade e a lembrança. Então tem que dar cuidado, tem que cuidar, tem que dar carinho. Muito amor, muita atenção enquanto tá aqui, ó. Pertinho, tá bom? E se você tem sua mãezinha que mora longe, Não tem problema. Manda aquela mensagem pra ela. Manda aquele carinho que eu tenho certeza que ela também vai entender, tá bom? Então é isso. Beijos. Feliz Dia das Mães. Mães maravilhosas desse meu mundo. E é isso aí. Tchau. E até o próximo vídeo.